FUTEBOL PORTUGUÉS Olá e bem-vindos ao Ordinário. O programa de hoje é especial para mim porque vou pôr na ordem aqueles que considerei serem os emblemas, os símbolos mais caricatos do futebol português. Vocês sabem que o futebol é um tema que me é muito querido, sobretudo ao nível do futebol raiz, o futebol mais periférico, futebol amador até. Por isso dediquei muitas horas de pesquisa neste vídeo e posso garantir que vi os emblemas de todos os clubes que estão inscritos na Federação Portuguesa de Futebol. De maneiras que aquilo que eu vos trago hoje é só a melhor seleção de símbolos, brasões, alguma vez concebidos neste país. Alguns esclarecimentos prévios. Não considerei emblemas de filiais de outros clubes. Há mais de 500 filiais de Benfica, Sporting, Porto, Boa Vista, Belenenses. Esses ficam de fora porque possuem a originalidade do reportório do Tony Carreira. Bem como inspirações de clubes internacionais, como o Inter de Milão, por exemplo. Sim, porque estamos cá o Inter de milha-heróis. E por existir o Inter de milha-heróis, óbvio que nessa freguesia da Maia se desenvolveu uma rivalidade que levou à criação do AC Milha-heróis. Eu juro que não estou a gozar. Se acham isto bizarro é porque certamente não conhecem o futebol Clube Brufense, cujo emblema é levemente inspirado no antigo escudo das Juventus. Mal se nota. E recuso-me a falar do Alandrual United. O Dabessado não entra na lista porque para mim é um excelente emblema, na medida em que representa perfeitamente aquilo que é, um total vazio de história e de identidade, um símbolo estéril para uma empresa estéril. O designer que fez aquilo, coitado, nem deve ter recebido mais que 300 paus e por isso muito bom está ele. E por fim só considerei clubes que tivessem inscrito a equipa sénior masculina. Ya, para este vídeo discriminei à bruta clubes que só têm futsal, futebol feminino ou camada das jovens, mas se isto correr bem e tiver muitas views pode ser que eu também pegue nesses porque eu juro que também têm perlas de gabarito hilariante. E agora sim, vamos à lista. Em décimo lugar temos um clube que está inscrito na Associação de Futebol do Porto e tem sede no Conselho de Santo Tirso e que é o Clube de Futebol de Vilarinho. É, de facto não é o emblema mais lindo do mundo. Podia estar melhor. Isto é o emblema do Vilarinho, mas ninguém se admirava se fosse o Vítor e Valério limitada instalação de caixelarias em alumínio e PVC. Trata-se de um V verde dentro de um V preto e uma bola do cliparte. Destaca ainda para o hilarinho maiúsculo e em Times New Roman, bem como o desafio onde está o FC de Futebol Clube. É suposto ser aqueles polígonos brancos? Ou o que está a branco é só o F e o C está a escondida preto? Pá, duas letras num emblema não podem ser mais impossíveis de distinguir do que as bandeiras de Camarões e Senegal. Certeza que o Vilarinho é um clube espetacular e que fornece deliciosas buchas e belas tardes de futebol amador e até sou fã da utilização de verde florescente nas camisolas, mas em termos de imagem é só um V a fazer carrinho no outro V naquilo que é uma perigosa entrada por trás no bom gosto. E do Norte viajamos para o Sul para encontrar no 9º lugar um clube que milita na 2ª Divisão Distrital, Série C, da Associação de Futebol de Beja e que terminou a presente temporada num sólido 8º lugar. Ali com apenas 14 derrotas, 0 empates, 0 vitórias, um total de 14 jogos. Era só 8 equipas no campeonato, não chegaram a fazer nenhum ponto. Perderam tudo. 9 golos marcados e 69 sofridos. Mas isso não quer dizer nada porque este clube do Baixo Alentejo, com sede na aldeia de Pereirasgar, tem um daqueles emblemas que basta olhar para ele e ficamos logo a saber da sua história. Do emblema, não do clube. Deve ter sido algo assim. Estou sim! Boa tarde! Como está? Olha, estamos aqui a fundar um clube de futebol e era para saber quanto é que poderia custar mandar fazer um emblema. Hum, pois esse valor não pode ser. É que a gente só tem aqui 20€ e um Tupperware com X espalhada de anteontem. É que cada um dos jogadores deu o que podia. Pronto, então fica para a próxima. Não, não tem problema. Eu falo com o meu sobrinho que ele está a tirar um curso de informática na cidade. É, ele entrou em Almodóvar e percebe de computadores. Pronto, obrigado na mesma. Boa tarde, com licença. Tô Nelson! É o tio! E assim nasceu esta perla. Em termos criativos não há grandes mistérios. A terra chama-se Pereiras, o clube é de futebol, de maneiras que foi só pôr uma pera, que é o fruto que vende as Pereiras, e uma bola de futebol num escudo amarelo em forma de galhardete. E a meu ver, até nem estava péssimo. Até eles terem incluído a data de fundação no interior do escudo. Arrisco a dizer que essa é que foi a pior derrota da história do Pereirense. Porque se não aparecesse data nenhuma, a malta ia achar que isto tinha sido um clube fundado nos anos 50 ou 60. Que o emblema tinha sido desenhado à mão por algum benemérito sócio fundador. Só que o clube é de 2001. Quando o Pereirense foi fundado, já o Photoshop existia há 11 anos. Quando este emblema foi criado, o Paint já tinha 16 anos. É que o futebol clube Pereirense tem a idade da minha irmã. É genesier. Tem idade para ter ataques de ansiedade e fazer dancinhas do Tik Tok. Não pode ter aspecto de boomer. Apaguem a data e ponham o que realmente interessa. Pereiras Gar. Fundado em Pereiras Gar. Ninguém precisa de saber quando foi. O clube que se encontra em 8º lugar está inscrito na Associação de Futebol de Santarém. E digamos que é um clube que fecha tudo bem. Aliás, aparentemente continuam a fazer tudo bem. Ok, eles estão nestes distritais. Mas têm uma comunicação cuidada. Aparentam cumprir bem a sua missão social. Falo-vos do grupo desportivo de Samora Correa. Que até no que toca o emblema teria tudo para não estar nesta lista. É um símbolo relativamente bonito. Com uma bola de futebol estilizada e umas letras entrelaçadas ao centro. Tem uma frase em latim e a data da fundação. O problema é que quando chegamos à coroa do emblema encontramos um ninho de cegonhas. Eu não percebo nada de ornitologia, mas isto é grave. Quer sejam cegonhas, quer não sejam cegonhas. Se não são cegonhas, então que pássaro é este cujo ninho parece ter sido feito com as fezes de alguém que comeu dois pacotes de oreo e uma lata de milho? Que crias são estas? Cada uma com um bico e com um olho diferente. Olhem para este aqui. Tem claramente uma deficiência qualquer. Vai ser gozado na escola dos pássaros. E depois, o que é que a pássaro-mãe lhe está a dar de comer? As entranhas de um quarto filho que nasceu ainda mais estropeado que os outros? Sinisto! Por outro lado, se são cegonhas, péssimo trabalho. Temos que repintar isto. Cá em Portugal elas são brancas com bico vermelho. Não cinzentas com bico amarelo. Sá mora? Não é por tratarem mal os tores que têm que tratar mal os pássaros também. Vejam lá isso. Portanto, olhando para os sete que aí vem, eu diria que os três que passaram são autênticas obras heráldicas de arte dignas da atenção museológica. O sétimo lugar desta lista é ocupado por um clube que milita na divisão de honra da Associação de Futebol de Vila Real e que tem sede na freguesia de Sabroso de Aguiar. Trata-se do Sabroso Sport Club, fundado em 79, e cujo emblema faz homenagem à antiga estância termal que ali existiu. Através de uma fonte, com uma monsquenso ou com uma ouvidágua? Não. Sabroso é diferente. Puseram uma garrafinha de 33 centilitros de água mineral com águas de Sabroso no rótulo. E reparem no tipo de letra básico. Eles conseguiram não ter uma fonte de jeito no emblema duas vezes. Mas algum dia Sabroso teve água engarrafada? Acho que não. E além disso, uma das principais características da água é precisamente a ausência de sabor. É talvez o líquido menos saboroso que há. E para complementar o símbolo. Google, imagens, bola PNG e chuteira PNG. Logo a primeira imagem que aparece. Assim, uma de cada lado e está feito. Um bocado preguiçoso, pá. Se é castiço. É castiço, sim senhor. Mas acho que ainda tinha margem para melhorar. Viajamos agora até a Madeira para encontrar o nosso sexto classificado com aquele que, na minha opinião, é o mais estranho emblema da ilha. Explica-me, por favor, o que é isto? Clube de Futebol do Canissal. O que é isto? É um sol que se encontra a uma distância da terra que dizimaria tudo e todos em instantes? É uma ilha mas com a silhueta de uma grávida a boiar em cima da água? É um ramo e um camaroeiro cruzados? Ou é uma pá de padeiro e uma rede para apanhar borboletas? E tudo isto dentro de uma bolinha vermelha como se fosse conteúdo para adultos? Não percebo. Acho engraçado, acho genuíno e de certeza que foi desenhado por boa gente, mas não percebo. O quinto emblema desta lista é quase tão difícil de ver como de pronunciar. Diretamente da primeira divisão da Associação de Futebol de Viseu e de uma freguesia cujo nome é sinónimo de vagina, apresente-vos o emblema do grupo cultural e desportivo os seireiros. Seireiros. É difícil, não é? Exatamente, o facto de eles serem de uma terra chamada Bezelga acaba por ficar ofuscado por este emblema que é um autentico escândalo gráfico e fruto do que pode acontecer quando se vai bêbado para o powerpoint ou para o publisher. E até conheço malta que com jeitinho conseguiu fazer isto no Word. Trata-se de um retângulo com um gradiente bordô, duas fitas amarelas espelhadas em cima e em baixo e uma bola em cima de uma espécie de um frisbee. Ainda parece-se como uma aleatória barbatana de tubarão, por que não? e umas linhas grossas a desenhar aquilo que parece ser um campo de futebol em perspectiva mas cuja baliza vai de um canto ao outro. Acho que é isto, não é? Não me faltou nada. Isto não é um emblema, isto é a bandeira de uma associação que ajuda pessoas que sofrem da doença do mau gosto. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Parabéns, os seireiros. Vocês conseguiram deixar-me estupefacto. O momento que se segue é solene porque vamos até à Associação de Futebol de Aver, particularmente ao Conselho de Aver, freguesia de Santa Joana para encontrar não um clube mas sim uma frente. Quiçá o único clube que não tem nome de clube mas sim de sindicato, a frente impulsionadora do desporto e da cultura, vulgarmente conhecida como Fidec. Descrever o emblema da Fidec não é fácil porque há ali uma certa falta de elementos identitários que transmitam o verdadeiro espírito desta coletividade. imagina um papiro, ou melhor, um pergaminho assim desenrolado e lá dentro está escrito Fidec. E é só isso. Este pergaminho é vermelho, o que é bizarro porque os pergaminhos eram feitos de pele de animal, portanto teriam sempre aquele tom orgânico bege ou castanho claro, mas aqui é vermelho e com letras pretas que como podem imaginar têm uma péssima leitura. Talvez por isso recentemente tenham arranjado uma versão em cor de rosinha. Destaque ainda para este tipo de letra armada medieval no qual o C parece um R. Quem não conhece lê FIDER e deixa o clube a uma vogal de distância de ter outro interesse. Mas o clube chama-se Fidec, chama-se Fidec. E ainda bem que arranjaram um nome e uma sigla inconfundíveis que se a gente pesquisar no Google todos os resultados estarão relacionados com esta coletividade em particular. Não é que Fidec seja também uma ONG americana que combate doenças infecciosas. Não é que Fidec seja também o Fórum Italiano da Construção. Não é que Fidec seja também uma empresa de engenharia e design industrial do Irão. Não é que Fidec seja também um fundo imunizatório para a habitação na Argentina. Não é que Fidec seja também um centro de reabilitação infantil na Colômbia. Não é que Fidec seja também um partido político da República Democrática do Congo. E mais uma porrada de outras coisas que Fidec é pelo mundo fora. Parece que há mais Fidecs do que Joões. No total encontrei uns 14 só na primeira página de pesquisa do Google. Mas ao menos o nosso é o que tem o símbolo mais fecho. Chupa resto do mundo. Inauguramos o pódio com o segundo clube alentejano desta lista. Que é também o segundo clube do Conselho de Odmira desta lista. E é ainda o segundo clube cuja terra tem no nome a palavra Gar. Possivelmente porque tal como entram com a mente só nasceu depois de se fazer lá uma estação de comboio. Até podia estar em segundo nesta lista, mas não está e vocês já vão perceber porquê. Preparem os vossos olhos para o magnífico emblema do grupo desportivo e recreativo de Amoreiras Gar. Sim, sim, vocês estão a ver bem. O conceito deste emblema é uma criança a jogar à bola em cima da linha do comboio. Ok, com a frequência dos comboios em Portugal é um sítio tão seguro como outro qualquer para jogar à bola. Mas não deixa de ser uma ideia assustadora. E agora vocês podem dizer Ah, mas a criança foi apenas pescar a bola que foi parar à linha de comboio sem querer. Como é que a criança vai agarrar na bola quando ela tem dois biques no lugar das mãos? Já ela no mínimo furia a bola. E como é que ela vê onde é que está a bola com aquele penteado que parece o mapa da Austrália? Amoreiras Gar, o vosso clube parece ser super porrer, as vossas camisolas são lindas, vocês têm alma de clube grande. Tanto que até contrataram um Ruben Dias, mas para mim este emblema vai ser sempre, sempre fascinante. Por favor, nunca o mudem. E regressamos à Associação de Futebol de Santarém para encontrar o segundo lugar desta lista. Ali pertinho da Brantes encontramos o clube desportivo e recreativo de Al Ferraredo, que também são conhecidos pelos dragões. Agora, eu não sei o que é que vos vem à cabeça quando vocês imaginam um dragão. Pode ser o dragão do Dragon Ball, pode ser a dragona do Shrek, pode até ser o dragão do Futebol Clube do Porto. Mas eu diria que o que quer que vocês imaginem é certamente algo imponente e triunfante. No entanto, não foi isso que Al Ferraredo nos deu. Não, está tudo bem com o escudo. Está tudo bem com as letras. É o dragão mesmo. É não sei se é de olhar para o bico de papagaio com cara de susto e língua de sardanisca rebarbada. Ou se é de olhar para o facto de ele ter um guarda-chuva enfiado no cu e estar ao mesmo tempo a cagar bolas de neve. É não sei, mas é extraordinário. E por alguma razão eu achei que o primeiro lugar ainda seria mais extraordinário. Pois é, chegamos àquele que para mim é o emblema mais estranho, mais caricato, mais engraçado do futebol português. O único desta lista que pertence à Associação de Futebol de Lisboa, diretamente de uma terrinha que tem um nome muito castiço, Monte Lavar, Conselho de Sintra, eis o Clube de Futebol, os Monte Lavarenses e o Céu Macaco. É maravilhoso ou não é? É espetacular ali a pose do macaco assim com a perninha à frente de ladex que é para disfarçar as banhas da barriga mesmo à influencer. A forma como ele segura na bola como se fosse uma banana. Ou será que a bola é na verdade uma moeda ou uma hóstia com manteiga? É porque há sempre manteiga nas sacristias que é para os padres usarem, não sabiam? É que a vaselina dá boa cana. Mas reparem que o macaco, apesar de ter um corpo bastante humano, não têm orelhas! Esqueceram-se de desenhar uma das principais características dos macacos. Ora, parece uma pessoa a usar um disfarce de macaco no carnaval. Ou então não, porque até esses disfarces têm orelhas. Atenção, os Monte Lavarenses são um clube centenário, hein? Respetinho. Por isso é natural que esta versão antiga do emblema não tenha muita qualidade. De maneiras que há uns anos eles mandaram fazer uma melhorzita e este foi o resultado. Tanã! A bola passou a ser de futebol. Mas o macaco continua sem orelhas! E eles perceberam isso. De maneiras que depois desta versão ainda mandaram fazer outra. Agora mesmo toda profissional, mesmo toda do design e cenas em vetor com um fundo à maneira e o macaco em grande com detalhes que é para se ver bem, bem a cara do macaco... É no C. É só porque o M e o F estão direitos, mas o C está ligeiramente inclinado. E o macaco continua sem orelhas, porra! Não, o emblema está lindo. O macaco é que mexe comigo. Mexe mesmo comigo. Mexe comigo para o bom. Transmite-me alegria. É engraçado. É genuíno. Por favor, não o mudem. Se o vosso macaco fosse perfeitinho, não havia nada que se distinguisse no vosso clube. O macaco uma noite sem orelhas é, na verdade, o mé novo signo. É C.G. para ser cangrejo. A partir de agora, vou-me fazer sócio dos Montelavarances. Mandem-me a ficha de inscrição. Assim como assim, este ano já me fizeram mais feliz que a Oportipinense. Não vos vou mentir, um dos meus objectivos de vida passou a ser comprar as camisolas de cada um dos clubes aqui mencionados e juntá-los à minha coleção de gigantes da Distrital, onde já está a do Padernense, a do Mil Fontes, a do Oriental, a do Mondinense e mais umas quantas. Mas nem é fácil, não é? Porque clubes de pequena dimensão raramente têm loja online, também, porque há pouca procura. Mas vejam lá isso, malta. É cá quem queira gastar dinheiro convosco. Até porque todos estes clubes, e outros de igual pequena dimensão, têm um papel muito nobre e importante na comunidade onde estão inseridos. Proporcionam desporto para os miúdos, lazer e companhia para os mais velhos. São um ponto de encontro de gerações. Podem até não ter um palmarés muito invejável, mas merecem carinho, merecem patrocinadores, merecem sócios. As cotas costumam ser baratas e as bifanas costumam ser deliciosas e acreditem que eles precisam de nós. Façam-se sócios dos clubes da vossa terra e, se puderem, façam-se também sócios de mim, no Patreon, na patreon.com.br e as cotas também são só dois eritos por mês. E além de ajudarem este clube a manter-se em atividade, ainda beneficiam de coisinhas em primeira mão e conteúdos exclusivos como este. Ai, a Mar... Ai, a Mar... Ai, a Marcia... Com certeza... A Marcia Sousa da Ponte, pá... A gente quer defender-vos, mas vocês também não ajudam. Não ajudam. Vocês vão ao cu da língua portuguesa, como cão. Ah, ferrinhos? A Marcia Sousa da Ponte, pá... Devagarinho... Totti's Restaurant e Pizaria. Em Sikonk. Sabes onde é que fica Sikonk? Avenida Sikonk. Fica a Massa Xuxas. E a comida é fantástica. É! A comida é fantástica, mas esse bigode... Calma aí! É Michel Sousa. Sweet Fifteen Birthday. Opa! Opa! Vamos lá! Let's go! Isto é incrível. Isto melhora o dia de qualquer pessoa. Oeeeee! Campeão! Ele brindou com o copo vazio? Não se faz. Não se faz. Português que é português, não faz isso, pá. Uma vergonha. Obrigado por terem visto e adezem-me!